Bem-vindos! Estamos no Vila Natal e é uma altura de solidariedade. Aqui é a oficina do Natal e é uma lojinha comunitária. O que nós temos aqui são 11 centros de dia, 3 associações locais e alguns desempregados com programas de apoio à empregabilidade. Portanto, aqui temos o saber fazer da nossa comunidade, temos a junção entre jovens, temos a tradição e o saber fazer e temos a solidariedade. Temos algo que é muito importante, que é munir as nossas associações locais de sustentabilidade, ou seja, é dar-lhes um espaço onde elas podem mostrar o que sabem fazer e onde podem vender os seus produtos e assim depois no seu dia-a-dia ter melhores condições e melhor qualidade de vida. É isto! Feliz Natal! Legenda por Sônia Ruberti